Olha só, tem muitos alunos que têm tentado aprender a ler o ritmo da partitura à primeira vista com o Musescore, mas seguem travados, por mais que treinem, por mais que pratiquem. E nesse vídeo eu vou te explicar por que isso acontece. E se por acaso você também está usando o Musescore para resolver a leitura a ritmo e que ainda está travado, não conseguiu desenrolar de verdade, sente que não chegou lá ainda, você precisa assistir esse vídeo. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Me chamo Pedro e eu ensino músicos profissionais e amadores a ler o ritmo da partitura à primeira vista. E se por acaso isso te interessa, segue o perfil e já favorita para você não perder nada, porque todo dia tem conteúdo diário de máxima qualidade para te ajudar na leitura à primeira vista. Então vamos aqui ao nosso Musescore, tão amado e tão odiado nesse momento, porque se ele está me travando não é legal, mas se ele está me ajudando é bom pra caramba. Então vamos ver. Por que isso está acontecendo? Por que está me travando, Pedro? É o seguinte, eu poderia vir aqui com 5, 10, 20 motivos para você, mas eu vou vir só com 1, apenas 1 motivo, porque basta esse para você não conseguir nunca destravar o ritmo da partitura e seguir sempre capenga, sempre um gaguejado do ritmo e eu sei que não é isso que você quer. Vamos lá, vou colocar o Musescore para tocar. Olha só, está tocando direitinho, não está? Olha, nota por nota, dá para ouvir tudo, inclusive dá até para acompanhar. Está bem bacana, Pedro, eu não estou conseguindo entender onde está o problema nisso, onde está o problema no Musescore. Bom, é aí que mora o perigo e você não está sabendo. Se liga, quando a gente vai ler, a gente lê letra por letra, a gente lê soletrando, S, O, L, E, solê, não. A gente vê as palavras e simplesmente fala as palavras por completo e a gente vê as palavras por completo. Você não para para focar letra por letra para depois você chegar na palavra. Se você fizer isso, você na verdade vai ser um gaguejador do português e você vai ficar ali horas para ler qualquer coisa. E é isso que o Musescore está te levando a fazer e você não está percebendo. Olha só como você está fazendo com o ritmo quando você usa o Musescore visualmente para te guiar. P, A, D, R, O, E, S. Você está vendo nota por nota e resolvendo nota por nota junto com o Musescore. Quando na verdade você deveria estar vendo o ritmo desse jeito aqui. Padrões, tudo junto. O Musescore, para te ajudar visualmente, ele teria que iluminar, colocar em azul, em destaque, o padrão por completo. Se você não ver o padrão por completo, você vai ser um eterno gaguejador do ritmo. Por quê? Você vai estar soletrando visualmente o ritmo. Então quem soletra visualmente também não consegue ter uma visão total, a visão global que a gente precisa para poder ver os blocos de palavras e assim ler. Quando as pessoas te falam, você tem que ver a frente, você tem que ver a frente. O que é o ver a frente? É ver os blocos de padrões. Não é na verdade você ver quilômetros à frente. É você ver os blocos. E os blocos fazem sentido como um todo. Então o Musescore teria que iluminar dessa forma. Padrão 1. Padrão 2. Padrão 1. Padrão 2. E assim por diante. Olha só outro exemplo. O Musescore teria que iluminar assim. Um padrão. Outro padrão. Outro padrão. Outro padrão. Só que ele vai te dando aqui nota por nota. E você, de forma inocente, vá aceitando isso como se você estivesse realmente estudando. E no final das contas você está só perdendo seu tempo. E esse vídeo é aquele que você nem precisa salvar. Porque depois dessa informação você não precisa repetir de novo. Que isso não sai mais da sua cabeça. Mas compartilha com aquele seu amigo que também está fazendo a mesma coisa que você. Foi até aquele amigo que passou o Musescore para você. Falou assim, pô, usa lá o Musescore. É maneiro pra caramba. Compartilha com ele porque ele também está travado lá na dificuldade com a leitura. E comenta aqui se isso valeu, foi importante para você. E comenta aqui.